Música Olá, eu sou o Mickey e vou atendê-los Vê se não bebe também, hein Eu não tenho mil e sobra daqui Não, 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 pera aí Na verdade pode ser até dois mil a mais Cerveja e whisky é mil Um coquetel é dois mil Alguns até dois mil e quinhentos E a cada vinte minutos uma garota nova vem E fica insistindo pra você comprar alguma coisa Você pode pelo menos hoje calar a boca E aí, vai me dar o seu telefone ou não vai? Bom, é que... Ela não vai passar, ela acabou de falar pra outro cara Pra ir num bar de acompanhante se ele quiser isso Porque aqui elas não podem passar Eu tô falando sério Cala essa boca, eu arranco o único olho que você tem Tá? Boa noite Você gosta daqui de Shibuya? Não, eu odeio Quer dizer, não é que eu odeio, sabe? É mais como se eu... Eu odeio Mas eu me pergunto por que a gente tá sempre se esbarrando Tem 10 milhões de pessoas em Tóquio Um milagre sem sentido É, eu também não sei É que teve um acidente com feridos e aí como não tinha metrô eu acabei vindo andando mesmo Mais um que se matou então Ei O que tem de errado no seu olho? Ah, ele falou pra você né, o Tomoyuki O Tomoyuki é um cara legal Você até passou o seu telefone pra ele né Quer dizer, o telefone é... Eles cobram 10 mil por mês pelo seu telefone Sendo que você pode ser rico, pode ser pobre É sempre o mesmo valor Isso não é justo E antes não era assim Antes eles podiam fazer de outro jeito Você gosta de falar né Ah, não, não, não Eu odeio Quer dizer, não é que eu odeie É só que eu... Você fica nervoso se ninguém falar Ah, é que eu sou estranho mesmo Ah é? Então, nós somos iguais Ah O que foi? A lua é azul assim em todo lugar? Ou só aqui em Tóquio? E parece que ninguém nem percebe isso né Tô com mau pressentimento Eu também Bom Então, tchau Ela é muito linda Tchau 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 Tchau